Nina Secrets não para de lançar produtos incríveis e eu, claro, compro todos, né? Chegou a hora da gente testar a lapiseira de sobrancelha e o Lip Oil. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila. Tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho ou ativa as notificações. Assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like. O seu joinha é muito importante. Vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Aproveita, já comenta aqui pra mim também se você já testou esses lançamentos da Nina ou qual que você mais quer testar. Se você gosta de produtos de sobrancelha, Lip Oil, deixa aqui seu comentário e vamos começar. Vou começar falando da lapiseira de sobrancelha que tá aqui, ó. Fechadinha que eu vou testar junto com você. Ela foi idealizada pra quem ama praticidade, sem abrir mão de beleza e sofisticação. E o mais legal de tudo é que ela é um produto 3 em 1, porque ela preenche, fixa e define. Garante uma fácil aplicação com acabamento natural. E aí ela tem, desse lado de cá, essa ponta triangular. Essa ponta é pra você desenhar os fios e com ela você consegue criar fios bem naturais. Já desse outro lado de cá, a gente tem... Ué, cadê? Ah, é aqui. Olha que legal. Desse lado de cá a gente tem a ponta. Aí aqui no meio a gente tem essa esponjinha, que é uma esponjinha cushion. Dá pra ver por aí, né? Que é essa esponjinha. Com essa esponjinha a gente consegue fazer o preenchimento total da sobrancelha. Dando aquela esfumadinha, né? E nessa outra ponta de cá, a gente tem uma escovinha junto com um gel. Que é pra fixar, deixar todos os pelinhos no lugar. É essa escovinha aqui que ela já tá com o gel. Eu achei bem legal, porque normalmente o que eu faço? Eu uso ou um lápis ou uma sombra e aí depois por cima eu venho com um gel. Então aqui realmente é muito legal, porque a gente tem todos os produtos em um só produto. O legal é que ela promete 12 horas de duração com uma alta fixação. E ela também promete não borrar e não deixar aquele aspecto de colinha, sabe? É um produto cruelty free, sem testes em animais. E tá disponível em três cores, três tons de marrom. Marrom claro, marrom médio e marrom escuro. Aí a gente tem assim um problema, né? Sempre que a gente entra nessa categoria de produtos de sobrancelha. Minha sobrancelha é essa cor aqui, ó. Vou chegar bem pertinho pra você ver. Que é a cor natural do meu cabelo. Ela tá sem pentear, tá natural. É um tom de castanho bem claro. É um loiro escuro. O loiro escuro existe, tá gente? É um loiro acinzentado. É um tom bem difícil. É difícil mesmo. Eu comprei a marrom claro, porque a marrom médio eu já achei que tava muito escuro. Só que olhando por aqui, eu acho que não vai dar bom. Eu acho que vai ficar claro demais. Deixa eu ver. Ó, eu acho que vai ficar claro demais. Vamos ver, vamos tentar fazer funcionar. Mas eu acho que poderiam ter mais cores, sabe? De repente uma cor pra ruivas, uma cor pra loiras. Enfim, achei que faltou um pouquinho mais de variedade. Pra grisalhas também, né? Eu acho que realmente poderiam ter mais algumas cores. O produto tem 1,1 grama. E o preço regular desse produto é R$ 59,99. R$ 60,00. Porém, no ciclo de lançamento, eu acho que quando esse vídeo for ao ar, ainda vai estar com essa promoção especial de lançamento. Mas ele tá com um desconto e sai por R$ 44,99. R$ 45,00. Vamos lá fazer o swatch dele aqui. Tá aqui. Vou tentar chegar mais pertinho na edição também. Mas, vamos ver se vai dar bom, né? Antes de aplicar esse produto, eu vou falar dos lip oils. E eu já vou pedir desculpa também, caso você esteja escutando muito barulho aí de obra. Porque o prédio que tá subindo aqui, do lado da minha casa, tá agora num processo final aí de revestimento. Enfim, eu sei que não interessa pra você. Mas é só pra explicar, caso você esteja escutando um barulho. A gente tem que gravar, independente do que tá acontecendo, né? Então é só por essa questão mesmo, tá? Me perdoa. O lip oil, ele se chama Shine. E esse nome é porque ele contém partículas de brilho que vão realçar a sua beleza natural. O legal é que ele oferece uma nutrição prolongada e uma hidratação profunda pros lábios. Traz um acabamento diferenciado com uma textura ultra fina. E ele conta com a exclusiva tecnologia Secrets 3.0. E eu peguei aqui pra falar direitinho pra você o que que tem nessa tecnologia Secrets 3.0. Ela conta com óleo de rosas raras, pantenol, nanoácido hialurônico e colágeno. Tudo isso vai trazer uma grande ação antioxidante. Vai trazer também uma sensação de lábios bem macios. E o mais legal de tudo é que não vai deixar a sensação pegajosa. Eu conheço muita gente ainda que não gosta de usar gloss, não gosta de usar balm, lip oil, porque acha que vai ficar pegajoso. E os produtos hoje em dia já são bem tecnológicos. Eles não deixam mais os lábios pegajosos. O lip oil da Nina tá disponível em três cores e eu não me aguentei. Eu comprei as três cores porque eu gosto de lip oil. Eu amo lip oil, especialmente quando eu tô com muita preguiça de usar batom. Aí eu só jogo ali um olhinho e é muito legal justamente porque hidrata bem os lábios. Então eu já aproveito pra fazer um skincare também nos lábios. E aí eu comprei as três cores. Esse daqui é o rosa centifolia. Acho que é desse jeitinho aqui que fala. E ele tem esse fundinho dourado que vai incrementar qualquer produção. Esse daqui é o rosa negra. Ele já tem um fundo mais escuro. Vai deixar a boca com destaque bem bonito. E eu já imagino ele pra uma produção à noite também, que vai ficar linda. E esse rosinha aqui é o rosa silvestre. Ideal pra quem gosta de uma maquiagem elegante e sofisticada. Eu achei as três cores muito bonitas, muito diferentes umas das outras. E foi por isso também que eu acabei comprando as três. Esse produtinho aqui também é cruelty free. A embalagem tem 7ml. E o preço regular é de R$46,99. Porém, no ciclo de lançamento tá com desconto e saiu por R$34,99. Vamos fazer o swatch das três cores. As cores estão aqui. Essa primeira é a dourada, centifolia. A do meio é a rosa silvestre, que é a mais rosinha. E essa aqui de baixo é a rosa negra. Por aqui a gente já consegue perceber que a textura é bem fininha. Porque quase não deu diferença entre eles, né? Vamos ver nos lábios como é que vai ficar. Que aí sim, como os nossos lábios já tem, né? Esse fundinho de cor. Aí sim a gente vai conseguir ver bem a diferença entre eles. Vou começar aplicando o produto de sobrancelha em uma sobrancelha só pra gente ver. Vou trazer você aqui pertinho pra ver a minha sobrancelha. E não é que funciona? A cor ficou certinha pra mim. E aí você realmente consegue criar fiozinhos. Olha a diferença aqui, ó. De uma pra outra. Gostei, hein? Vamos agora pra esponjinha, ó. Vou pegar aqui a esponjinha. E vamos ver se vai conseguir esfumar e preencher bem. Olha a diferença de uma sobrancelha pra outra. Nina Secrets é um milagre. É a solução das nossas vidas. Imagina levar isso aqui pra uma viagem, que a gente tem tudo num produto só. E agora vamos fixar. Vamos passar o gelzinho com a escovinha. Porque eu gosto de deixar a sobrancelha pra cima. Eu gosto de arrepiar. Vamos ver aqui se eu vou conseguir, né? Gente, a sobrancelha fica linda. Olha isso daqui. Olha a diferença de um lado pro outro. Passada. É isso que eu tenho pra dizer. E ela realmente não fica... Você não sente ela peguenta. E eu tô mais passada que a cor ficou boa. Porque é difícil, como eu falei, né? Ter produtos de sobrancelha que se adaptam bem pra minha cor. Pra cor natural aqui do meu fio, né? Da sobrancelha. Então... Ai, tô animada. Vou fazer agora na outra sobrancelha pra gente ver as duas juntas. Juro, eu amei esse produto. Ele é incrível. Ele é perfeito. Ai, eu tô animada. Eu tô empolgada. Espero que ele realmente dure, que ele não fique com colinha, sabe? Porque eu amei. Ele é maravilhoso. Vamos testar o Lip Oil? Eu vou começar agora com aquela cor mais clarinha. Essa daqui, que acho que é a Centifolia. Ele dá uma coisinha aqui na boca. Não sei se é só comigo. Ele não arde, mas ele dá uma sensação. De qualquer forma, ele tem um gostinho. Aqui o cheiro é mais forte do que o gosto. Você não come, o que é bom. E ele deixa a boca bonita, né? Eu achei a boca bonita. Eu gostei do efeito. E ó... Não ficou pegajoso. Gostei dessa cor aqui. Achei ela ótima pro dia a dia. Essa daqui é a Rosa Silvestre. Acho que eu gosto mais. Porque ela deu essa corzinha, né? Deu esse toquezinho rosa aqui. Uma coisa legal de dizer é que ele é muito fácil de aplicar. Essa não me deu a sensação. Acho que eu gostei mais dessa daqui do que da outra, ó. Bonita, né? Já tô imaginando com um contorno labial. E a boca realmente fica muito, muito, muito hidratada. Eu amei essa daqui. Esse daqui é o rosa negra. Ele tem um fundinho de cor mais escuro do que o rosa silvestre. Mas eu achei bonito também. Eu achei que fosse ficar mais escuro. Eu acho que ele consegue se adaptar bem ao tom natural mesmo dos seus lábios. Então eu achei bonito também. Eu acho, sim, que ele vai ficar bonito se você quiser usar à noite. Sabe? Fizer um contorno bonito, uma pele bonita, um olho bonito. Eu amei. Eu realmente sou uma pessoa muito viciada em lip oil. Eu acho ele ótimo pros dias que a gente tá com preguiça. Não quer passar batom. Quer só passar uma coisinha mesmo pra dar uma corzinha, sabe? E realmente é ótimo porque já faz ali o skincare nos lábios. Então eu amo. E eu amei conseguir perceber bem a nutrição, a hidratação. Então, aprovadíssimo. Os dois aprovados. Sobre o preço, vamos relembrar aqui o preço, né? O produto de sobrancelha, ele custa R$60,00 com desconto. Custa R$45,00. Lip oil, cada um custa R$47,00, mas sai R$35,00 com desconto. Pra mim, assim, o produto de sobrancelha tá num valor excelente, porque a gente tem três produtos em um. Então tá excelente o valor dele. Vale a pena pegar com desconto. Corre aqui nos links que eu tô deixando aqui embaixo pra você aproveitar, já garantir o seu com esse desconto. E compra por esse link, porque com ele eu ganho uma pequena comissão. Você ajuda muito o crescimento do meu trabalho. E o lip oil, eu acho que assim, R$35,00, acho que tá ok. Aí R$47,00 eu já acho que tá um pouquinho caro pra ser um lip oil, que é um produto que não tem uma longa duração. Mas R$35,00 eu acho que vale a pena. Vamos testar a durabilidade, especialmente do produto de sobrancelha, que promete até 12 horas de duração, né? Então aguenta aí, que daqui a pouquinho eu volto e te mostro. Depois de 6 horas, tô aqui de volta pra ver como que tá, né? Como que esses produtos estão na minha pele. Então eu vou trazer você aqui bem pertinho. O lip oil, obviamente, já saiu, porque não é um produto de longa duração. Mas a boca tá com uma sensação gostosa de boca hidratada. Agora, a sobrancelha tá linda e não tá com a colinha. Então eu amei. Eu realmente acho que é, assim, um milagre que vai salvar as nossas vidas. E tá tudo num bom lugar, ó. Ó, não sai. Tá vendo? Gente, isso aqui é incrível, juro. É maravilhoso. Eu amei demais. Quero muito saber o que você achou desses lançamentos. Se você gostou, se você ficou com vontade de comprar, deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho e deixa seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.